Olá meninas, tô aqui, eu fiz um vídeo agora há pouco, estou fazendo o segundo, porque eu tô tendo um tempinho, então eu vou aproveitar pra fazer o que precisava fazer. Eu vou mostrar um vídeo de comprinhas, de roupas, dois sapatos e umas jaquetas, né? E foram, não, faz tempo que tá aí parado e eu tô precisando fazer, não tinha tempo e essas coisas acumuladas, então eu vou passar rapidinho pra não demorar, tá? Bora lá? Vamos ver o que vocês acham, né? A gente gosta de mostrar, não por mostrar, mas é pra ver se, se às vezes alguém gostou, eu falo a loja, é uma loja popular, que encontra em qualquer lugar, nada de loja ó, tal, não, compro roupas em lojas básicas, tá? E roupas básicas, funcionais, tá? Essa daqui, eu comprei no Extra, deixa eu pegar as duas, que eu já mostro as duas, eu comprei no Extra, supermercado, se tem uma noção, ó. Ela é assim, ó, uma blusinha, tá vendo? Azul, atrás ela tem uma renda, ó, eu achei bem legal, é, paguei R$29,90, nada de extraordinário, na frente ela tem um bolsinho, tá vendo, ó? Tem um, aqui na frente, ó, tem um bolsinho, tá vendo? Bem bacana, tá? E comprei essa cor que eu achei linda, é um rosa, um rosa bem clarinho, um salmão, assim. Lá vem um botãozinho aqui, eu acho que se quiser um botãozinho aqui, ó, tá? Ela tem, e a pessoa lá atrás, vocês estão vendo, meninas? Olha lá, deixa eu me afastar pra vocês verem a pessoa em cima da cama, destruindo tudo, né, Sunny? Sunny, você tá em cima da cama, meu amor! Olha lá, menina minha de casa, viu, meninas? Elas estão olhando pra vocês, dando um olá, tá? E aí, continuando, essa daqui, tem um bolsinho também aqui, ó, mesma coisa da outra, tá? E também o valor R$29,90. E vamos rápido, né, meninas, que não fica horrível. Ai, meninas, essa aqui foi na Marisa, loja Marisa, é um vestido, meninas, ó, é um vestido, tá, soltão, ó, Que eu vou colocar com cintinho, cintinho de onça, cintinho preto, eu gosto muito agora pra usar essas bicharadas todas, né? Paguei R$89,99, porque R$90, né? Porque esse R$99, ai, ninguém merece, viu? Então, eu comprei na Marisa, tá, meninas? Ele tem um... ele é bem... fica bem legal aqui, ele tem um puxadinho aqui, ó, bem bacana, Um pretinho básico aí, pra usar com uma bota agora, põe um cintinho, né, uma bota, e a gente, a gente, a gente, beirando 50, ainda se acha, né? Mas tudo bem, vamos lá. É, comprei essa blusa na Pernambucana, tá? Ó, ela é assim, bem grossinha, ó, ela é de botuá na frente, ó, ela fica linda, tem a golinha redonda, Deixa eu tentar fechar assim, porque tá aberta, ó, ela é assim, de botãozinho, é um... não sei que material que é esse, meninas, Deixa eu ver o nome aqui, porque, é, paguei R$69,90, nas Pernambucanas, é linda, eu vi uma menina olhando lá, e ela colocou, só que como ela é mais magrinha, né, tinha ficado mais bonitinho, mas ela é linda, que traz, tem uma coisinha, Achei linda, bem grossinha, ó, ela é toda de, tá vendo, ó, desse material, assim, todo cheio de listinha, Muito boa, uma jaquetinha básica aí, pra usar com jeans, né? Aí eu comprei também nas Pernambucanas, Pernambucanas, como eu falo sempre pra vocês, tá surpreendendo, viu? Muita roupa linda, eu comprei uma jaqueta preta lá, acho que eu já mostrei dela num vídeo de comprinhas, de couro, cheio de spike, eu comprei lá, uma amei, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, calça verde, meio oliva, ó, Cheio linda, paguei R$ 49,90, mas é linda essa calça, é da marca Urban, tá? E eu, quando bem molinho, ó, bem gostoso, eu não gosto de coisa muito apertada, tá? Aí eu comprei a verde, a sacola aqui, ó, Pernambucanas, e comprei essa cor palha, olha que linda, é uma cor palha, assim, bem clarinha, igual a outra, ó, mesma coisa, bem molinha também, mesmo preço, R$ 49,90, tá, meninas? Deixa eu pegar esse montão aqui, deixar aqui do lado, e aí, a louca da jaqueta de couro, gente, eu tô numa pegada de jaqueta de couro, tô comprando aos poucos, eu tinha comprado, um ano passado, eu comprei uma cor coral linda, foi até na loja Avenida, mostrei também, depois eu comprei a preta na Pernambucana, aí, meninas, eu tava naquela loja Seller, essa aqui, deixa eu ver, não, essa vermelha foi na Pernambucanas, tá bom? Eu comprei a preta e a vermelha, mas a vermelha eu comprei agora, a Pedro já tinha comprado antes. Olha aqui, meninas, olha que vermelho, olha, ela é curtinha, estão vendo? Dá pra ver que é curtinha. Aqui ela tem uns spikes, ó, é da marca Urban, companhia, uma coisa assim, sei lá, Eu paguei R$179, tá? Nessa, ó, na gola também tem spike, ó, ele é um vermelho lindo, 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 eu tô amando, olha que bonita que fica, um vermelho bem, bem legal. Aí, eu comprei a nude, eu já comprei na loja Seller, antes era a Fatex, agora aqui já é Seller, tá? Ela é uma cor assim, ó, cor nude, ó, né, uma cor assim que a gente sempre tem que ter, ela tem zíper aqui, ó, nem tirei nada, tá vendo que tá tudo aí, ó, papelzinho, que eu não ia usar, né? Ó, paguei R$189 nessa daqui, tá? E eu acho que essas jaquetas, meninas, são coringa mesmo, ela é de zíper, ó, tem zíper na frente, tá? Eu acho que elas são, hoje, eu não aguento muita coisa de lã mais, é meio idade, parece que esse negócio de menopausa, eu acho que essa jaquetinha, você põe uma segunda pele por baixo, elas ficam ótimas, e comprei a azul, ó, a azul, ó, ela tem uma coisa de onça aqui, a azul também, ela é linda, ela é linda, 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 ó, comprei na loja Seller também, e eu paguei R$189 também, é, R$189 nessa daqui também, tamanho G, mas é um G que não é tão grande, e por dentro caiu tudo no chão, ó, e ó, ela é forrada de onça, tá? Muito linda essa daqui, e por último, essa daqui, ó, que tava numa promoção, tava passando e vi, e ela tava, ela tava por R$59,90, saiu por R$39,90, tá? Na loja Seller, e ela é toda assim, ó, vinho, tem um zíper na frente, eu não vou nem fechar, vou usá-la aberta, ela é curtinha também, ó, tem uma coisa aqui, achei ela linda, linda, é um vinho agora pro inverno, olha que lindo, eu amei, aí comprei dois sapatos, da louca saiu pra gastar, entendeu? Que o maridão trabalhando só, vamos lá, essa aqui é da Thaís Araújo, sapato, não sei se é Snikes, Mickey, sei lá como é que chama isso, meninas, ele é assim, ó, eu achei lindo, eu gostei, tá, meninas? Ele é de gel, ó, tipo uma botinha alta, ó, e ele é baixinho, confortável, tá vendo? Bem legal pra usar com uma calça leg, com uma jaquetinha, né? É muito legal. Agora, meninas... Olá, meninas, eu voltei, deu um piripaque aí no vídeo, parece que cedeu o tempo e faltava só dois itens e aí eu vou mostrar novamente, tá? Vocês me perdoem, meninas, por favor, parece que tá meio escuro, deixa eu acender a luz aqui, ah, agora vai, né, meninas? Agora a coisa vai andar, né? Acendeu a luz, melhorou, a louca aqui não colocou luz e aí vai. Então, rapidinho, só pra mostrar os dois sapatos que faltou no vídeo, tá? Foi esse aqui, que é da marca Vitrine, tá? Deixa eu tirar aqui, abrir, mostrar pra vocês rapidinho que só faltou ele. Ó, é um coturninho, eu amo coturno, gosto demais de coturno, ele tem duas fivelinhas aqui, ó, essa cor, assim, meio com marrom cinzentado, assim, aqui tem um cadarço e aqui ele é todo com esses itens aqui, ó, eu achei lindo, não usei ainda, tá, meninas? Eu comprei lá na Jô Calçados, tá? A loja chama Jô Calçados. E o outro é da Thaís Araújo, tá? Eu acho que é slip, snip, é uma coisa assim, meio doido, eu não sei, né? Mas eu já havia mostrado, mas eu não sei se mostrei direito, se o filme foi legal, mas eu mostro rapidinho, ó, ele é assim, né? Tem velcro, ó, tudo de velcro aqui, corinho aqui, ó. Então, eu achei ele lindo, bem, ele é bem confortável, sabe? Usar com uma calça leg e tal, né? Então, e foram esses, eu não lembro o preço, se foi oitenta, o outro foi sessenta, pouco, eu não me lembro, meninas, mas é tudo na Jô Calçados. O Jô Calçados tá com uns sapatos muito bonitos, viu? E foram esses dois aí que faltou pro final e tomara que logo eu já estou postando mais vídeos, me perdoe pelo acontecido e muito obrigada por assistir e fiquem com Deus, meninas. Tchau, até mais, tá?